Era uma vez um jacaré que morava lá na beira da lagoa. Um dia ele acordou com um som estranho. Ele percebeu que ele estava com fome, com muita fome. Sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali. Foi por aqui, foi por ali. Aí ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e... Não pegou o peixinho. Sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali. Foi por aqui, foi por ali. Aí ele parou, viu um peixinho, abriu a boca e... Não pegou o peixinho. Não pegou o peixinho, sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali. Foi por aqui, foi por ali. Aí ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e... Pegou o peixinho. Pegou o peixinho. Ficou com a barriga deste tamanho. Sabe o que ele fez? O jacaré já foi embora na lagoa. O jacaré já foi embora na lagoa. Foi por aqui, foi por ali. Foi por aqui, foi por ali. Aí ele chegou na beira da lagoa, deitou e... Foi por ali. É isso que ele fez. Foi por ali. O jacaré já foi embora na lagoa. A CIDADE NO BRASIL